Galerinha, a gente tava jogando aqui no nosso mundo de Minecraft e a gente conseguiu uma coisa histórica aqui, né, Trevinho e Charará? Verdade, contem, vai, vai, o fim, vai. O desafio é pra eles, é eles deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho com a mão invertida, Trevinho, antes da gente mostrar a nossa coisa que a gente fez. Eu só quero ver se eles vão conseguir. Então, vamos lá, galerinha, em 3, 2, 1 e... Explica, Trevinho, explica o que é isso. Essa torre fui eu que fiz, abriu no que bloco e com perninhas ela ficou. Ela parece um gigante, não parece? Com o cabelo lá em cima ainda. Verdade, né? Mas será que eles conseguiram deixar o like? Comenta aqui embaixo, galerinha. Então é isso, deixa o like aí, se inscreve no canal e agora fiquem com o vídeo. Fala, rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galerinha, a gente vai fazer uma super torre de look Pixelmon 100%. Todas estão 100%. A minha tá 105. A minha tá 101 milhão. A minha tá negativa. Tá, então. Mas, ó, a gente vai ter vários itensinhos aqui no baú. Como é o Lacerball. Dois packs de pedra, porque se a gente cair lá de cima, né, vai ser complicado subir depois, né? Sim, sim. E também temos look Pixelmon e diamante, caso a gente queira, tipo assim, não venha muita coisa legal, sabe? Não, agora eu vou falar uma coisa. Primeiro daqui, o bloco que o ovinho vai vir um tempo. Ah, não. Ó, mais uma coisa hoje. É. Não vai poder trocar ataque. O quê? Vocês tão vendo que não tem move realina, não tem nada aqui, só colocar no level 100. Ai, 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 eu lembro disso. Então, é pra relembrar mesmo. O ataque que o Pokémon vier, a gente vai batalhar. E nível 100? Nível 100 a gente vai colocar. A gente só coloca daqueles... Barra sete party, né? É, sete party e 100 e acabou. E pra ter certeza, eu vou dar sete party em todo mundo. Então, vamos lá. Em 3, 2, 1 e valendo! Valendo, beleza. Ah, não! Não, eu já vi! Eu disse! Eu disse! Oh, Fê! Por que você fez isso? Eu disse! Deixa eu dar um spawn point aqui, que senão vai bugar o spawn point. Oh, Fê! Não é minha culpa, Trandinho! Ah, não, agora eu! Não, Trandinho! Acho que acabou já todos os look-block já. Trandinho, vamos copiar e abrir em outro lugar? Vamos! Vamos fazer o seguinte, vamos, tipo... Colocar uma torre, tipo, um pouquinho longe da outra? Vamos, vai! Vamos lá, Trandinho! Só um pouquinho! Vamos copiar do Xará aqui, rapidão! Vamos! Vamos, porque é minha! Aqui! Ó, galera, vocês vão até ver como copia o negócio aqui, ó! Barra, barra, copy! Tchau, gente! Tchau, tô indo pra longe de vocês! Eu também vou! Valeu! Ai, tempo, tempo, tempo! Barra, barra, paste! Tchau, aí! Spawn point! Só um pouquinho, barra, barra, copy! Eu já tô ouvindo a minha... Não, é incrível, né, o fim! O que que veio? O quê? Nossa, já perdi outras, um monte de look-pixel-mon, caraca! Já veio outra! Nossa, eu sou muito azarado! Olha, pega um machado no criativo, o fim, pra tu abrir fácil aquela lá! Nossa, eu sou muito azarado, mas muito, que isso? Deixa eu ver... Essas poções meio bugadas, que isso, velho? Nossa, que coisa... Deve ser a Anac Post! Caraca, que bug! Beleza, vamos lá, então! Tá, comecei já! Também comecei, ó! Beleza! Beleza! Ok, ok! Nem tá tudo na minha torre ainda! Trevin, sabe quem veio? Veio muito mais, Carpe! Veio um golem! Ah, não! O golem! Oh, posso contar uma piada! É, o da piada! Quer ver uma piada? Tinha uma Eeve, né? Tinha uma Eeve e ela caiu da árvore! E ela caiu da árvore! Quem lembra disso? Será que eles lembram das pernas do cão? Eu acho que eles devem ter algum nome lembrado O que, Alfinho? Outro templo Nossa senhora Será que não existe como tirar esses templos, não? Seja o comando Galeria, quem sabe o comando Seja bondoso com a gente e fala Não tinha comida no baú? Vou pegar comida Dá dificuldade zero, porque daí não dá mais fome Ah, é verdade, né? Mais fácil, beleza Beleza Caraca, velho As minhas Luke Pixelmon já, tipo, acabaram praticamente Os pokémons super bons eu vou pegar mais de uma vez Porque vai que vem um ataque melhor, né? Ai, não O que? Outra, outra torre veio pra mim Pra mim também Não, tu viu, ouvindo essas duas primeiras aqui A gente abriu, Alfinho Viu a torre, né? A vontade de ir regrante, mas é de chorar Vem outra torre! Hahahaha Vem outra Vou usar os templos ao meu favor O Xerata é sua avó ali com o de torre, né? Ah, então O dele não vem nada, né? Meu Deus O nosso vem 3 mil torre 2 Tá, beleza Lalo Ah, não Veio um Porygon Veio o terror do Xerata Ah, não Porygon Ah, é verdade Eu também peguei um Ah, não Outro templo Mano, sabe quem que veio pra mim, gente? Quem? Veio a Oficial Jane Sabe aquela policial do Pokémon? Sério? Aham, ela veio na Look Block Um trilhão de Oficial Jane tem É, porque elas são primas, né? Alguma coisa do tipo Ah, não Respira, Wolf No quê? Respira, Wolf Veio mais uma torre? Veio Pra mim também Ela já engoliu metade das minhas Look Blocks Não, as minhas também, velho As minhas já eram, tá legal? Não, aí eu vou lá pra cima, né? Aí um Pokémon me empurra lá de cima Mano, tipo assim Vai ser uma noção, Trevinho As minhas Look Pixelmon Estão quase acabando, velho E eu não peguei quase nada Não, velho Eu peguei Pokémon bons, mas Ah, não Eu abri uma E veio de novo Ah, não Não, não Não, não Não, não Não, não Ah, não Não, cortou A minha A minha Acabou A minha torre cor Foi cortada ao meio Eu tô triste, o Fio Por quê? A minha também, o Fio Foi cortada Eu vou aproveitar que aí Que vocês vão quebrar Deixa só ir lá pra baixo Sabe, o Fio Porque senão eu vou morrer Mano, tipo assim Eu tenho mais algumas Tá ligado? Ah, não Nunca mais falo Que eu tenho mais algumas A minha acabou de vez Ela aí em cima Ah, na minha também Eu só tenho as minhas Do inventário agora, Trevinho É, eu vou do inventário Agora também Vamos lá Me desejem sorte, gente Se vier templo Eu vou ficar louco Vem um templo pra mim Vai ficar doidado Vou, mano Eu vou ficar muito louco Deixa eu jogar isso fora agora Meu cartão que você Eu pego um Um Rápido Beleza Agora eu tenho 16 Luke Pixelmão pra abrir, gente Cadê o ladrão que você falou? Vocês estão fortes ou não? Ah, tá muito legal É, eu tô com um Uh, lá, lá Tô muito legal Ah, minha Luke Pixelmão sumiu Viu? Eu falei Aconteceu isso já comigo também, mano Tá vendo o templo pra mim agora Só o templo Isso, veio um monte de templo Pra o Chapaiá agora Olha isso, olha Vem um triângulo de templo Deixa eu olhar Um triângulo Um triângulo Um triângulo Luke Templomão Agora eu vou aberto o Trevinho Como assim é do Trevinho? É que vocês deixaram Suas torres de templo Não, não pode Não Não pode Então eu já acabei as minhas É um chapaió mesmo Eu já ia abrir nossas torres já Outro templo Eu capturo um pokémon, vem templo Capturo outro pokémon, vem templo Capturo outro pokémon, vem templo Cabei, o fim Cabei, o fim Eu tô quase acabando, gente Calma, um minutinho Vão separando aí Trevinho, vai colocando um PC e um Healer, por favor Tá Outro templo Só um pouquinho Tá Outro templo É de dúvida Eu vou chorar Faltam quatro só, gente Beleza Consegui Outro templo Mas de meio tempo De novo eu vou chorar, velho Outro templo Outro templo Outro templo 100% de azar Essa Lucky Block Outro templo Desisto Acabou Meu Deus, cara Meu Deus, tá A gente não pode trocar ataque, lembrando É, não pode trocar ataque Não vou nem pegar varinha lá Eu também não, tô no Game Mode Zero Todo mundo no Game Mode Zero, tá É, Game Mode Zero, deixa eu pegar o Game Mode Zero aqui, pronto Galerinha, não vou com esse Pokémon aqui Que ele veio sem ataque, a gente pode ver os ataques Tá ligado? Mas não pode trocar Ah, não gostei, hein Nossa, lembra as antigas Quando a gente não trocava os ataques Lembra, Fim Caraca, vamos ver Eu vou com isso daqui também, tá ótimo Beleza Com certeza esse daqui veio com ataque, né Com certeza esse daqui veio com ataque, né Ó, legal Esse daqui não veio, ah, não Aqui, deixa eu pôr, ó Esse daqui que eu tô não veio com nenhum ataque Isso que é complicado A gente não vai poder trocar, tá ligado, velho É muito complicado, velho Meu Deus Vamos ver isso daqui, se veio com ataque Meu Deus Veio com ataque? Sabe aquele tipo, pior Pokémon que veio, tá ligado? Aham Tipo, não poderia ser pior Ah, eu jogo, poderia 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 Poderia, quer ver Ser pior do que você imagina Vamos ver Caraca, velho Os meus Pokémons não vieram com ataques Muitos Pokémon não aprendem alguns ataques muito bons, né O nível 100 Sim, mano Tem muito Ó Hum Isso daqui veio legal Isso daqui eu vou usar, hein Legal não, né Legal não Veio menos pior, né Vamos de Deixa eu ver Vou com você também Beleza E agora eu vou decidir o meu último, gente Não sei vocês Eu também Vou o último agora Mas eu tô no último agora Tá, vou com esse aqui Trevinho Quando a gente falar Já dá o comando Pra todo mundo ficar com o level 100, tá ligado? Eu quero ver se tem Eu vou chorar Ah Vamos ver se vai funcionar em você 7, pare, 100 Eu já coloquei, eu já coloquei Não funciona, acho Nos outros, enfim Ah, não funciona Eu vou colocar Não, mas todo mundo vai dar 7, pare, tá Não se preocupa Eu não vou pegar a varinha Eu também não Eu tô no game mode zero Eu não vou ter nada aqui Beleza Mano, eu vou Não, não sei Eu não sei qual que eu vou O último trevinho Nossa, eu esqueci de ver a nature Ah, mas não dá pra trocar também? Não, sim Lógico que não dá Mas vai que É que às vezes vem um pokémon repetido, sabe Pronto Vou assim Como que é o comando? É 7, pare, 100 7, pare, 100 Beleza Deixa eu colocar ela também 7, pare, 100 Tá, e como que a gente vai fazer o sorteio? Ó, vou colocar um minutinho só no game mode 1 Só pra pegar o dispenser E as pokebolas Porque a gente sempre sorteia assim, gente Sempre mesmo Eu ia falar pra gente jogar 2x1 no chat Mas, deixa eu quieto 2x1 Tipo, a gente pegava 2x1 Daí a gente escrevia já 2x1, entendeu? Ah, mas já foi agora, tá ligado? Ó, vamos lá Vamos lá Game mode zero Só fiz isso no game mode 1 Vamos lá Todos já sabem que pokébola é Eu Trevinho Eu sou o boss Aí Vai lá Vamos lá, chapaiope Vai Podem começar em 3, 2, 1 Valendo Vamos lá Hyperior é Vamos ver Vamos ver Espera, vai como que foi Shines? Eu não mudei ataque nenhum Eu acho que não Eu não mudei ataque Tá Vamos ver Vamos lá, Hyperior Nossa, Hyperior viu o monstro, filho? Nossa, ele veio bravo, hein? Caraca Nossa Tá, deixa eu ver aqui Não sabia que ele era tão forte, velho Então Já levou 2 lendários, beleza? Ele é chão, esse cara aqui, né? Tá Aqui Hum, Volcarona monstra Vai, Volcarona, vai Vai, Volcarona Ah No O 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 Viva Usou um Whirtquake, mano Meu Deus Tá Raimonstro Vamos lá Vai, Rayquaza Ganhar um fight, Rayquaza Beleza Vai lá, Rayquaza Raimonstro Vai, Rayquaza Zaptos Até legal, mano, meu Rayquaza É, o meu também Eu tenho um Rayquaza Veio legal também, tá ligado? Hum Tipo, não veio com o Trace Porque não dá pra prender o Trace É, mas tá suave, né? Fazer o quê? É Nossa, ele derrotou uma Rayquaza Vamos ver aqui o que o Trevinho veio Cai monstro Cai monstro Cai monstro Nossa Ele pode ganhar de mim Tá, vou ver Beleza, Ice Beam Tá bom Ai, mas o Ice Beam vai entrar muito bonito no Raymonstro, mano Beleza Tá bom Hum, mas vai entrar também Vai tacar pra prender Nossa, ele veio dois Raymonstro O Trevinho ganhou Pera Já viu o que você disse? Quantos Raymonstros você disse? Você tinha quantos Raymonstros? Posso trocar aqui rapidão? Não Nada de trocar Não, você não tá trocando Caraca, ele tinha três Raymonstros? Eu não troquei, Trevinho Pode ficar tranquilo Vamos lá, então Vai Ah, tá Vou diferente Pera, deixa eu trocar ao lado Aí Três, dois, um e vai Olha Beleza Vamos ver Vai Vamos ver Ok Ok, beleza Ai, não tirou vida, velho O do Xará veio mais forte Ah, não veio não Beleza Vamos ver Ai, quase Beleza Isso daqui não vai entrar muito Vai Ok Ok Beleza, beleza Tá Então Vamos lá Sharecode 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 Vem o Sharecode nesse Vem o Sharecode nesse Vai Sharecode Vai Sharecode Vai Sharecode Não Vai Sharecode Vai Vai Sharecode Sharecode Ah, ele não A água primeiro, não Sharecode Vai Sharecode Vai Sharecode Vai Sharecode Não Ah, errou Não, 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 não. Nenhum deles funcionou. Ai, já era, vai derrotar, beleza. Beleza, Solar Beam funcionou. Nossa, Solar Beam, ainda bem, Solar Beam. Não tenho nenhum rock, é? Não? Não tenho um ataque rock nele. Ah, mas você me deixou burn aí. Burn, é, burn. Beleza, vamos ver. Vai, Hyperior, vai, Hyperior. Vai, Hyperior. Ótimo! Caiogre. Tá, vai. Vai, Caiogre. Beleza. Vai, Caiogre. Ai, Ice Beam chato. Será que o Drop-Pump tira a vida? Não muito. Beleza. Tá. Quem vai vir? Ele. Nossa, elétrico. Aguenta. Isso. Aguenta, aguenta o monte. Aguenta o monte. Isso. Tá, Tyranitar, vai. Tirana e monstro. Tirana e monstro. Tá, deixa eu ver o que vai dar. Beleza. Beleza, Tirana e monstro. Vamos lá. Ai, quase. Ai, monstro. Vamos lá. Nossa, ai, monstro. Só ai, monstro. Vamos lá. Tá, vamos ver. Ah, não, 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 não. Mano, foi até legal. Foi até legal. Pelo ai, monstro, né? Não! Não! Esse é o último Pokémon, Trevinho? É. Último Pokémon. Ai, o Fih tem dois Raimonstros. Nossa, mas mesmo assim, o Fih. Mas você aí com a setinha, o Fih? Eu tinha dois. Vai dar um bem pelo menos com um Raimkwaz. Por que que todo mundo... Todo mundo tinha nove Raimkwaz e eu tinha um só. Mano! Ô, Fih! É algo histórico que aconteceu. Uma torre com perninhas. Não, mas vem aqui, Trevinho. Vem aqui. Olha aqui, o Fih. Tá vendo aqui na frente? Eu vi. Vem aqui, Trevinho. Olha onde eu tava abrindo. Olha isso daqui. Olha onde eu tava abrindo. Olha isso daqui. Tudo seguindo do outro. Tudo seguindo do outro. Olha aqui. Ah, não. Na TP. Ó. Meu Deus. Olha os meus aqui. Olha os meus aqui, ó. Mano do céu. Mas é isso, galera. Foi legal essa daqui sem trocar ataque. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Então, deixe o like aí no vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!